Salve galerinha do YouTube, bem-vindos ao nosso canal. Vamos continuar nosso projetinho aqui, nosso joguinho de tanque, feito com alegro. A gente deixou assim, os blocos sendo gerados aleatoriamente, movimentando aí no cenário. Quando eles terminam ali de atravessar a tela, são gerados novos blocos em posições diferentes. E é isso aí, fizemos o painel e vamos continuar. Belezinha? Bom, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer colisão dos blocos com o personagem. Eu vou tirar o movimento aqui para a gente poder fazer os testes. Beleza? Todo mundo parado ali. E vamos testar em todas as direções. Ok, primeiro a gente vai criar a função de colisão. Eu vou repetir ela aqui, é bem facinho. Coligir. Vai receber dois objetos, que são as nossas estruturas. OBJ A, OBJ B. Belezinha? Ela é a boleana, vai nos retornar se bateu ou não. Verdadeiro ou falso. Então é só eu colocar a expressão. A posição X do personagem A mais o seu comprimento. Se for maior que a posição X do personagem B, quer dizer que bateu. E também eu vou verificar se a posição X do personagem A for menor que a posição X do personagem B, mais o seu comprimento. Ok? É a colisão horizontal. Agora, para a colisão vertical, a posição Y mais a altura do personagem A, se ela for maior que a posição Y do personagem B. Deixa eu colocar aqui na linha de baixo. E é a mesma coisa da de cima, né? Se a posição Y do personagem A for menor que a posição Y do personagem B, mais a sua altura, quer dizer que bateu. Ele entrou na área um do outro. Eu também vou colocar se eles estão visíveis. Aqui já adianta. Tanto A quanto B. Se um estiver invisível, porque foi atingido, né? Então não precisa colidir. Belezinha? Finalizo aqui com um ponto e vírgula. Vou colocar todo mundo na mesma linha. E essa é a nossa função de colisão. Aqui é colidir. Tem que declarar ela lá em cima. Beleza. Colidir, objeto A, objeto B. Joia. É isso aí. Vamos lá na nossa função block. Onde gera todos os personagens. Então aqui a gente vai testar a colisão. Colidir. Se caso colidiu o personagem, o P, com os blocos. O B ali, J. Então, nós vamos ter que fazer um monte de verificações. Que vai ser o seguinte. P.x mais P.w. Se for maior que a posição x do bloco. E P.x mais P.w. Dividido por 2. A metade dele. Se for menor que a posição x do nosso bloco. Se aconteceu isso, ele colidiu pela esquerda. Na esquerda do bloco. O personagem vai voltar na mesma intensidade em que ele vai para frente. Ou seja, a velocidade dele. V.l. Vamos testar para a gente ver. Joia, joia, joia. Está colidindo aí. E ele não passa. Beleza? Joia, joia. Depois a gente vai simplificar isso. Vamos continuar. Agora a gente vai testar o y. Se a posição y mais a altura for maior que a posição y do nosso box. Ele bateu de baixo para cima. Eu também tenho que verificar se a posição y mais a metade da altura do nosso personagem é menor que a posição y no box. Ok? Praticamente o mesmo do de cima. Só troca o y pelo x e o w por h. Ele também vai estar sendo empurrado pela velocidade, pelo véu. Vamos testar para ver. Joia. Tem que testar para ver se não atrapalhou. E é isso aí. Para baixo também não vai. Joia. Falta só fazer os demais. Os demais, como sempre, é um pouco mais complicado. Aqui é o seguinte. Se a posição x for menor que a posição x do bloco, mais o comprimento do bloco, e se a posição x mais o comprimento do personagem dividido por 2 for maior que a posição x do nosso bloco, mais o seu comprimento. Se isso aconteceu, a gente bateu da direita para a esquerda. A posição x do personagem vai estar ganhando a velocidade. Beleza? Dessa forma ele não anda. O y é só repetir e trocar o x por y e o w por h. Ok. Todos, né? Não pode esquecer. x por y e o w por h. Beleza? Todo mundo sendo empurrado ali com o véu. Vamos testar para a gente ver. Deu um trabalhinho para pensar isso aí. Jóia. Beleza. Agora a gente vai testar com os blocos se movendo. Beleza. Só que para essa direção ele anda, por causa da parede que está sendo empurrada. A gente vai resolver isso já já. Bom, se eu pegar aqui a posição x mais o comprimento se for maior que x, isso aqui a gente já está fazendo a nossa função de colisão. Aqui. A ponto x mais o seu comprimento se for maior que o b ponto x. Então, é uma redundância. A gente pode remover essa primeira instrução. Então, eu vou remover aqui para deixar o nosso código mais simples. O de baixo também é a mesma coisa. Posição y mais a sua altura. O de baixo também é a posição x mais o seu comprimento. E o de baixo, a posição y mais a sua altura. Ok? Dessa forma, a gente simplifica a nossa instrução. Jóia. Funcionando do mesmo jeito. Bacana. Só quando eu vou para a esquerda que ele tenta entrar ali. Porque o movimento do cenário está atrapalhando. Então, eu vou compensar aqui. Simplesmente, eu vou puxar o x pela velocidade da parede. Que é ponto. E está resolvido. Vamos testar para ver. Jóia, jóia. Agora ele não passa. Todas as direções aí. Isso aqui deu um trabalhinho para pensar. Bacana. Eita, vai morrer. E agora? Jóia. Era para morrer, né? Mas como não tem ainda, a gente tem que programar isso. Belezinha. Fizemos colisões aí com todas as direções. Vamos fazer o tiro. Vamos aqui na função dos controles. Vamos criar uma seção só para os tiros. Se caso eu pressionar Z. E eu posso pressionar o KY falso. E se o tiro estiver escondido. Eu vou criar uma variável aqui. Vai ser a direção do tiro. Porque o tiro vai poder ir pelos quatro lados. Então, a gente tem que saber em que direção o tiro tem que ir. Beleza. Quando eu atirei, eu vou passar a direção do tiro para a mesma direção do tanque, no momento do tiro. Belezinha. Tem aqui os nossos atributos do tiro. A gente já fez no tutorial passado. Aí, ó. Shot. Wx, wy, etc. Belezinha. Então, vamos usar eles. Vamos colocar o tiro junto com o tanque, toda vez que você apertar o botão. Shot.x igual ao tanque.x, mais o comprimento do tanque dividido por dois. Ou seja, vai ficar no meio. Também vou dividir o tiro pela metade. São só dois pixels, mas é bom que senão fica torto. Beleza. E é isso. Eu também tenho que colocar a posição y, né? Então, vamos aqui. Shot.y igual à posição y do tanque, mais a sua altura dividido por dois. Vai ficar no meio. Menos a altura do tiro dividido por dois também. Vai ficar bem centralizado. Ok. Vou colocar tudo na mesma instrução. Joia. É isso aí. Atirou, o tiro fica embaixo do tanque. Agora, a gente vai empurrar ele para frente, para a direção que ele estiver atirando, né? Se caso a direção for zero e a posição x do tiro for maior que zero, ele vai estar voltando. Voltando em menos 20. Vamos fazer o mesmo para quando ele for para cima. A direção 1. A posição y é menor, então, eu vou estar puxando ele em 20. Mesma coisa para a direita. Se a posição x for menor dessa vez, só menor. Menor que a screen, o comprimento da janela. Então, eu vou estar empurrando o personagem para frente. Tiro, né? O tiro vai estar indo para frente. A mesma coisa para baixo. Se o y for menor que a altura da janela, eu vou estar empurrando o tiro para baixo. Belezinha? É isso aí. Bom, caso eu não esteja indo para nenhuma dessas direções, a gente vai esconder o tiro, porque ele já passou da tela para um lado, para o outro, para onde for. O visível dele vai ser falso. Ah, aqui eu tenho que passar o visível para verdadeiro, toda vez que eu atirar, senão ele não vai aparecer. Belezinha? Também tenho que exibir ele. É bem simples, é só colocar o show aqui embaixo do personagem. Shot.show E vamos testar. Belezinha? Joia! Beleza, está atirando, está indo até o fim da tela. Depois ele pode atirar de novo. Mesma coisa aqui para esse lado. Mesma coisa ali para cima. E a mesma coisa para baixo. Vamos testar para baixo. Joia! Bacaninha! É isso aí. No próximo tutorial, a gente vai testar a colisão com os blocos. Vamos estar destruindo os blocos. E continuando o jogo aí. Colocando som também. Vai ficar mais legal. Espero que o pessoal tenha gostado, tenha entendido. Quem gostou, dá um like. E até a próxima galera aí, como nossos jogos e programação. Belezinha? Valeu! Obrigado aí para quem está assistindo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto